Vamos começar agora uma missão, vamos começar a montar árvore agora, gente. Vamos gravar pro nosso canal. Ainda hoje tem vídeo. O vídeo ia sair hoje, amor? Fala! Sai de quê? Tá se virando o cara. A pose que eu tava... Olha que luz. Jhonny. Jhonny. Hoje já é vídeo no canal, montando a árvore? É, então. Já tem que começar. Então, bora. Muita coisa. Lógico que não. Vou soltar o pau. Eu te encerroço pra fazer isso aqui, ó. Não, já montou metade. Só tá o arco. Olha. Já é. Olha como ela tá. Olha meu look. Olha esse cabelo, amor. Meu cabelo tá... Olha como ela tá linda. Ai, mãe, eu tô bonita. A gente vai arrumar a árvore agora, gente. Tá chegando o dezembro. Tá chegando a hora de montar a nossa árvore de Natal. E aí, eu tô... Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Você pode me dar. E... 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 E...